Oi, eu sou Fernanda Guimarães, sou coordenadora do curso de design da Unicarioca e eu acho que eu sou mulher maravilha porque eu escolhi fazer design numa época que quase ninguém conhecia o curso. Na verdade eu fiz há 22 anos atrás, eu vim de uma família que meu pai é engenheiro, minha mãe é psicóloga e eu conheci o design por amigos do colégio. E eu acho que foi uma escolha super acertada, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho e eu vim com uma trajetória inesperada, eu nunca pensei que eu fosse ser professora, ainda mais coordenadora de um curso e eu acho que isso tudo foi uma superação, eu acho que é um legado muito legal que eu carrego na minha vida. Então eu acho que eu sou um pouco mulher maravilha por causa disso. Eu queria deixar um recado para as mulheres, eu acho que as mulheres têm que persistir nos sonhos e nunca deixar de sonhar e querer chegar onde a gente quer chegar. Então eu acho que a gente tem que sempre alcançar o que a gente quer, mesmo com a nossa vida corrida, mesmo com todos os afazeres que a gente tem a fazer e se dividir entre vida profissional e vida pessoal. Mas eu acho que a gente sempre tem que sonhar.